Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Michael, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sobreviver. Gente, estou com o nariz inchado, ó. Estou com espinha enorme dentro do nariz. E hoje eu resolvi vir pescar. Boquinha da noite, resolvi vir pescar com vocês. Mas, quase não achei isso. O coração está feia. A gente já foi parada no enxadão. Mas, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar bastante, compartilhar com seus amigos. E, se possível, seja membro aqui no canal Sobreviver. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Galera, cheguei aqui na beira do rio. Eu estava pensando hoje, pensando não, né? Eu estava lembrando de umas paradas que algumas pessoas já me disseram sobre esse rio aqui. Rio Formoso. É umas paradinhas bem, bem sinistras. Meu sogro falou que teve alguém que já foi puxado para dentro da água, dentro de um barco e tal. E eu acho estranho, né? Porque, às vezes, eu vim pescar aqui, à noite, sozinho, de arrepia. Sempre eu ouvi alguns barulhinhos estranhos. Mas, eu nunca sucei nada a nada. Nunca sucei os barulhos a nada, né? E, hoje, eu vim e falei, eu vou dar uma pescadinha e tal. Precisando pegar uns peixinhos. Meio difícil. Mas, eu comecei a pensar nessas histórias, né? Vou ficar aí até mais tarde. Tentar filmar o máximo que eu puder. Agora, a água está bem calma. Deixa eu mostrar para vocês. Não está ventando. Está um clima bem gostoso. O sol já está quase se pondo para ali. Não dá para a gente pegar. Deixa eu ver se dá para pegar. Não dá para pegar, mas... O sol está se pondo ali. Água tranquila. E, por incrível que pareça, não está bliscando. Não, por incrível que pareça, não, né? Isso não é nenhuma novidade para cá. Mas, é isso aí. Qualquer novidade, a gente volta para mostrar para vocês. É, galera. Já começou a escurecer. Acendi uma fogueirinha aqui, que as formigas não estão me deixando em paz. Até agora, nada. Tem três linhas na água. Três aqui. Um ânculo lá. E, até agora, nada, nada, nada. Esperar mais escurecer para ver o que vai dar. Galera, até agora, nada. Espera aí. Já é que hora, meu Deus do céu. Mas não vai dar seis horas da tarde. E hoje eu não estou com o pressentimento bom. Eu acredito. Hoje, quando eu estava saindo de casa, minha filha, por favor, pai, não vai. Sei lá. Fiquei pensando naquelas histórias que eu estava falando no início do vídeo. Não estou com o que a gente vem com hoje. Mas, é isso aí. A bísca já está quase acabando, velho. Nada, 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 nada de bísca. Está complicado, velho. Não estou assinado. Não achei minhoca. Agora, vamos ver o que sai nessa noite. Galera, já está bem escuro. Cheio de formiga. Já está bem escuro. Não sei se está dando para vocês ouvirem. Está tendo uma música de fundo. Além da música, está aparecendo um barulho muito cabuloso. Então, eu vou continuar aqui. E vamos ver o que vai dar. Tem um barulhinho, são de instante ali. Vindo dali, quer ver? Vindo mais ou menos daquela reta. Daquelas matas lá. Ai, que merda. Duas lanternas estão falhando. Olha lá. Ouviu? Deu para ouvir agora? Deu para ouvir agora. Que merda que está acontecendo aqui, meu doido? Olha a lanterna. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá falhando, velho. Tá falhando, velho. Tá falhando, velho. Ó, velho. Ó lá, ó lá, velho, ó lá, ó lá. Ilha líbida de glió, ó lá. Lio! Lio! Tem alguma coisa aqui! Estou com uma sensação louca! Olha o que está lindo! Lio! 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 Pau! Isso é doido, galera! Alelu! Então, é isso galera, olha, tô na pé sozinho, eu tô saindo fora, não peguei nada Meu filho pediu pra mim não vir e eu acabei vindo né! Mas Você está doido Não sei se as câmeras pegaram Mas passou uma coisa correndo Na minha frente Um barulho cabuloso Não sei se pegou Eu vi algo E o negócio começou a sair fumaça na minha frente Você está doido Sai de fora Então é isso galera A pescaria de hoje miou Não teve peixe Virou umas coisas estranhas E é isso Caramba, um de feia por onde veio Tem aquele ditado Onde que ele pega peixe Começou essas correrias perto de mim Esses barulhos estranhos Melhor ir embora Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Fica comigo até o final Aqui que eu fui lembrar daquelas minhas histórias cabulosas Que eu fui lembrancelosas Sei doido Faltidinho, gente? Tô zoando não Faltidinho, gente Faltidinho, gente Faltidinho, gente Olha aí, a lanterna está fraca, caraca, o meu pai, a lanterna ficou fraca, a lanterna ficou fraca, a lanterna ficou fraca do nada. Olha, 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 tamo, mas não Vamos lá, vamos lá. Dá pra ver, dá pra ver? Dá pra ver, dá pra ver? Dá pra ver, galera? Deixa eu ver. Pessadinho, velho. Tem lua. O salto é todo estrelado. Vamos embora, né? Estou saindo fora. O salto é todo estrelado. O salto é todo estrelado. O salto é todo estrelado. O salto é todo estrelado.